Harden, 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 Harden Ai, é tão bom, porque ele tá jogando bem, o Houston tá em sétimo Oitavo Oitavo? Tava em sétimo Tá em oitavo, tava em penúltimo, não tá mais O Harden tá jogando Vamos anunciar o vencedor do tênis do James Harden Peraí que eu vou passando E a gente, olha Olha, eu vou falar, foi bem difícil escolher A gente sofreu um pouco Tinha muitos, muitos comentários excelentes Chuazeiros de verdade, chuazeiro raiz Mas eu já vou avisar, se você não foi o vencedor, pode ficar tranquilo Temos mais tênis Começou 2019, já vai ter tênis já Então eu estou avisando pra vocês, tá? Assim que começar 2019, vai ter tênis Vai ter tênis? Vai, é Tem as metas e os tênis, é sempre assim Meta e tênis Vamos dobrar a meta agora? Tênis meta, meta, tênis Tênis meta, meta, tênis E este maravilhoso tênis vai para... Ouve os tambores Tiago Juqueira pontuar! Tiago Juqueira Você ganhou 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 O Tiago ganhou 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 O Tiago ganhou 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 A gente é muito topo Essa é uma referência Eu quero ver se alguém pega a referência Eu não peguei essa referência Você é um feliz proprietário de um Hardee Eu vou falar o porquê que o Tiago ganhou Porque ele é um choazeiro tão raiz Que ele viu Guilherme Giovanoni fazer É muito tempo que eu não faço isso Eu estou até emocionada Vai Calma Não está aparecendo Vai, 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 vai A gente fazia sentada, né? Os recadinhos vão no Isso, quem viu isso? É o choaze Acompanhava as apostas e tudo mais E ele lembra daquele estúdio que era mais grande que o Saara Que a gente apresentava suando, lembra? Puta que páreo que a gente tinha que desligar tudo Por que a gente não deixava ligar do ar, né? Porque fazia barulho Mas você foda-se Tipo, a gente era muito... É, era a nossa realidade, olha Vou entrar em contato com você, hein, Tiago Por DM É nóis É nóis, parabéns, Tiago Não fique triste você que não ganhou Vai ter outras coisas Então fica ligado, hoje em 2019 Obrigada a todos que vão ficar Aproveita e já começa a seguir Se você não ganhou o tênis Você fala assim, puta, mas não vi que terminou o tênis É porque você não tá seguindo a gente nas redes sociais Então segue todo mundo nas redes sociais É nóis Vamos começar com este rodado da NBA, Gabriel Vamos começar já Porque quando o Cleveland ganha A gente tem que falar Não é sempre O Cleveland ganha lá Lá Agora quebra tudo Puta, eu fiquei com saudade de fazer agora os recadinhos É Vamos voltar com saudade Sabe outra coisa que as pessoas estão com saudades? Não sei Vamos lá Puta, velho, era muito bom esse programa O Cleveland venceu de novo Oito vitórias do Cleveland Larry Nance Jr. jogou muito E mandou uma bolinha no tapinha Mas eles comemoraram Que me convenciam Ganhado o título O último título deles Eles pulavam pneus loucos Vou te contar uma história De um time da NFL Chamado Cleveland Browns Infelizmente é de Cleveland também Eles não ganhavam Acho que há um ano Em casa Mais de uma temporada Eles não ganhavam em casa Aí Uma cerveja patrocinadora Fez uma campanha Que quando eles ganhassem Eles deixaram fechado nos corredores Do estádio Quando eles ganhassem É o estádio É o trânsito de gente Eles iam abrir a geladeira E todo mundo pediu A cerveja e a volta Porra, o estádio foi a loucura E aí sabe quem foi Aí o que aconteceu Eles draftaram um moleque No quarterback Que tinha uma Baker Mayfield Ele era a promessa Do momento Só que ele não começou jogando Passou acho que no quarto jogo Moleque entrou no meio do jogo Destruiu E ganharam Porra Por isso que tem que comemorar Essa cidade comemora Qualquer vitória Gabriela Coitado Que fim Chegamos Legal Vamos falar de Lakers Eu tenho aqui Houston e Washington Mas vamos falar de Lakers Houston e Washington Eu tenho também Mas eu quero comentar De uma coisa Houston e Washington Eu só quero comentar Do Mas você viu Você viu o meme Que ele vai até Miami Ele está indo até Miami No step back Ele vai no avião O step back Do James Harden Ele está cada vez Mais bonito Ele está atlético Está tipo bailarino É o step back bailarino Eu acho que a NBA Deveria tirar duas regras Não é? Andar não deveria existir Mais na NBA Não Eles nem falam Mas eles nem apitam mais E a regra dos três segundos Também Essa aí Eles já estão tipo Não estão nem aí E ele fez andada Desculpa de guardar Ele fez andada Na frente do árbitro Brooklyn e Lakers Quero falar só Que o Brooklyn está Com sete vitórias seguidas E nesse jogo ainda O LeBron James Jogou muito Você falou daquele jogo Que você falou 36, 13 pontos Sem forma nenhuma 36 pontos Mas não teve O Brooklyn está jogando super bem E nesse jogo Eu vi o Vinha Então ele Nunca mais apareceu Com a sua luz Do Brooklyn Nunca mais apareceu Ela saiu andando E nunca mais apareceu É melhor não aparecer Pode Vai visita Vai visita Ah é Godestate In the Jazz Defendou pra caramba O Stephen Curry Começou jogando bem Benzaço Chegou E ela está de summer look Chega o terceiro quarto Eu falei assim Ai o Godestate vai abrir Aquela diferença maravilhosa Estava jogando Jogando com o time completo Sendo a Marcos Cans Ainda que não retornou Mas já começou Já fez as estrelas Na de Ligue E chegou no terceiro quarto Foi o oposto O Thaddeus começou a jogar muito Defendeu Defendeu muito O toco Que o Clay Thompson Toma Do Donovan Mitchell Eles colocaram como a jogada Da partida Foi aquela E no final ainda Restou uma bola de três pontos O Curry começou a errar pra caramba No final restou uma bola de três Pra empatar o jogo Mas hoje Pra ganhar o Adolescente Você tem que defender E rizar pra eles errarem Porque é isso Não tem o que fazer Ficar as bolas de três E ganhar o jogo O Curry foi no cantinho Aí eu falei assim Ele vai chegar Alguém Acho que foi o Igor Dalla Arremessou a bola Errou O Curry pegou a bola Pegou a bola Saiu correndo pra lateral Falei Ele vai chegar e chutar De qualquer jeito Na hora que ele chegou Tinha dois caras em cima dele O Rubio marcou ele direitinho Deu um tapa A bola bateu na mão dele Ganharam o jogo Parabéns do Tadiers Excelente partida O Rudy Gobert 17 pontos E 15 rebotes O Gobert joga muito É amigo do Raul né New Orleans Pelicans E Milwaukee Esse jogo especificamente Eu queria só dizer Que o Banco Jogou muito Apesar do Antetor O Cubo ter feito 400 mil pontos O Banco Jogou para um caramba DJ Wilson com 9 pontos E Tony Zell com 13 pontos Porque quando você quer ter um time bom Você tem que ter o banco que funciona Não adianta você ter o franchise play A gente já falou isso em outro rodato Porque as vezes o franchise play Não adianta muita coisa Nesse caso está adiantando Porque o franchise play vai ser MVP Muito provavelmente Anthony Davis Conta o do Cumpo né Que foi bonitinho Anthony Davis inclusive Está rolando a polêmica aqui Anthony Davis é o cara que vai pro Lakers ano que vem Mas o Lebron James já falou Que ele adoraria Quem não adoraria? Eu quero Será que eles estão montando o Império? Eu acho que eles querem montar o time Só que vai ficar ruim Seis Nem sei Só quero falar que o Andre Drummond Está jogando muito Meteu ainda uma bola de 3 no overtime Pegou o jogo para ele E beijo tchau Ele joga bem para caramba O Minnesota O Minnesota É o Minnesota Você sabe o que aconteceu com o Minnesota né O Minnesota a gente Meio que cantou a bola Que o Minnesota começaria A dar umas fraquejadas E começou né Que a gente não sabia Que a trade com o Philadelphia Ainda está no... É calma eles tem que ainda Calma tem jogo ainda Para eles se juntarem Unirem Mas para mim eu quero falar agora Da capa da Thamby Que está neste rodado NBA Já tem a Thamby já Carolina Temos Thamby Dallas e Clippers Eu não vou muito me atentar ao jogo Que Clippers ganhou Parabéns Clippers Foi o reencontro Do Deandre Jordan Com seu ex time Deandre Jordan voltou lá Foi mó bem recepcionado Foi bem legal A recepção de Los Angeles E Clippers que estava perdendo Quatro seguidas Já estava Eu já ia dar uma zoadinha deles Mas aí ganhando Galinari fez 32 pontos E eu quero falar De uma outra coisa Que não tem nada a ver Com ele Eles perderam a partida Mas eu quero falar De Luquita da galera Luca Donchichi Luca Donchichi Luca Donchichi Jogou muito 30 e 3 32 pontos Também Tinha o Galinari E você viu o step back dele? Esses caras são impressionados Eles nunca assistiram a Euroliga É por isso Ela está bem cocada Com o seu bonadinho Todos os portais Americanos Estão lá A Karen Raia do Record da carreira Do Luca Donchichi 32 pontos Não é lindão Carreira da NBA Carreira da NBA Então todo campeonato Que ele entrar Ele tem um novo recorde de carreira A história é que a gente não usa isso Por exemplo Você vai jogar O campeonato da Esquina É o seu novo recorde O campeonato Ele já fez 33 pontos Na Euroliga No ano passado Aí eu vou falar Aí você vai falar Sim, mas é a NBA Amigão Vamos lembrar uma coisa aqui Tá, lindão Você é muito fã de NBA Que fala que outros campeonatos Não serve pra nada Vamos aqui bater esse papo Nossos chozeiros Já sabem Não, eu estou falando Só pra esse Só tem um cara aqui Reclamando Só tem um cara Estou falando direto pra ele Vamos lembrar que existem Duas coisas diferentes Da NBA Pra Euroliga Primeiro O esquema tático É bem diferente A NBA O cara pega a bola Sai correndo Não, não tem nem defesa A defesa na NBA É bem diferente De uma defesa Essa é a defesa Aqui, ó Essa é a defesa Na Euroliga A defesa é aqui, ó Não, a defesa A defesa no esquema tático Defensivo Da Europeu É totalmente diferente E o terceiro detalhe Vê quando termina Um resultado De um jogo europeu E vê quando termina Um resultado De um jogo da NBA Ou seja, 30 pontos na NBA É qualquer coisa 30 pontos na Euroliga É muita coisa Então fica com essa lição De moral aí pra vocês Porque eu falo Que era recorde da carreira dele Não era recorde da carreira dele Foi um jogo excelente Jogou muito bem Mas o recorde da carreira dele Está na Europa Onde esse menino Joga há 3 anos já No Real Madrid Jogou 3 anos lá Foi MVP Em todas as ligas Que ele jogou Será que ele tem 25 anos, gente? Ele tem 19 E aí eu vou dizer mais Luka Doncic É o novo Lebron James Chega do nada Foda-se Fogo Fogo nesse rodada Terminamos Terminamos o primeiro trimestre De jogos Da NBA E falando em Lebron James Eu queria só pontuar O que a gente fica falando Tá aí O Lakers ano passado Não sei se vocês lembram Eles nem foram pro playoff Eles nem Nada Esse ano eles estão em quarto Numa das conferências Mais importantes Que tem na NBA Detalhe A conferência Oeste Só pra vocês terem uma ideia De quão competitiva O penúltimo Da conferência Oeste Está a duas vitórias Das over the playoffs Ou seja Está bem 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 complicado Então no finalzinho Vai ser legal pra gente Ele é muito foda Mas o que eu quero discutir De Luka Doncic Que é o seguinte 18.8 pontos 6.6 rebotes 4.9 assistências Essa é a média atual dele Sendo que ele nem é O cara do time Exato Agora está começando a virar Agora vai virar Está todo mundo falando Nesse primeiro trimestre Ele fez mais de 500 pontos Mais de 150 rebotes E mais de 100 assistências O único rookie Que fez isso Tirando o Luka Doncic Foi Lebron James É Toma aí Vai Toma essa Vai Lê o Luka Doncic É o novo Lebronzão É? Não é Mano com ela Só tá aí Luka Doncic é o Lebron É o Lebron Ele fez uma cesta E tomou falta Nesse jogo Aí ele foi comemorar São os negões Os negões já saem aqui Já saem aqui Assim ó Aí ele foi comemorar Ele diz assim ó Gosto do Do Rai Foi de Jail Coitado É muito branquinho Então deixa nos comentários aí Eu li muitos comentários Do Eu falei que eu ia trazer aqui a toda A questão do último rodada Muita gente falou do Michael Jordan Falou Falou mesmo Pouquíssimo A galera que falou do Lebron James Que acha que o Lebron James É maior que o Michael Jordan Falou que Só porque não viu o Michael Jordan jogar Não assistiu o Michael Jordan Então só assistiu o Lebron James Os dois são muito bons gente A gente tá comparando Duas coisas excepcionais Mas eu gostei de bastante Bastante comentário embasado Então eu quero que você deixe agora Aqui o seu embasamento Nos comentários Discutindo Então o dia é o futuro Lebron James Exatamente Meu Deus do céu Nem sei Bruno É Ele tem 3 anos de Real Madrid Aí ele tem O que ele tem já na história dele Muito jogador nunca vai ter Coisas que vão pesar conta Lesão Pelo amor de Deus Não Não é verdade Porque às vezes Tem vários jogadores Que tinham potencial absurdo E começaram super bem Com lesão Não tem E outra Lesão Feliz Natal a todos Um Feliz Natal Feliz Ano Novo Meninos Usem camisinha Se beber Não dirija O que mais eu tenho que falar Para os meninos Puxa os dedos Que coisa de homem Não é não Não é não Talvez é não Acho É não Não sei Estou em dúvida Pode ser que sim Tudo é não Única coisa que é sim É o que? Sim Agora ficamos aqui com o nosso programa Até o próximo ano Pessoal Beijo Deixa o seu like aí Compartilha Manda um beijo para todo mundo aí Manda seu Manda seu Feliz Natal Para a gente A gente quer ver o Feliz Natal A gente vai repostar o Feliz Natal De vocês Se vocês mandarem Cada um de nós Vai mostrar um vídeo Nas redes sociais Dançando uma música de Natal Tá bom? Combinado? Eu vou dar um Natal Tingo o Bel Tingo o Bel Tingo o Bel Vai ter vídeo na semana que vem do Natal? Vai! Semana que vem Não terá rodada NBA A Carol está prometendo um conteúdo diferenciado para vocês É o nosso presente de Natal para vocês É o 3x3 do Bruno na Missão E eu já vou dar aqui um spoiler para vocês Nossa, que baita spoiler Caralho Tchau Manu, você vai falar alguma coisa? Fala que daqui a pouco você vai fazer um ano Nossa, Deus Um aninho 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 Tá bom, gente A gente enrola mais para falar Tchau